Deus tem sim uma saída pra você, diga, Deus tem uma saída pra você, aleluia, Deus tem sim, Deus tem sim, aleluia, aleluia, isso, parece que você não abraçou todo mundo, parece que você tá com vermelho de abraçar o teu irmão, teu irmão que tá do teu lado, dizer uma palavra pra ela, pra ele, aleluia, louvá, que seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia Oh, 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 oh! Amém. 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 Aleluia. Aleluia. E eu quero que você dê um abraço bem forte na pessoa que está sobrando agora. E você vai ter uma palavra abençoada pra ela, pra ele nessa noite. Você vai ter uma palavra abençoada pra ela. Deus te abençoe sim. Deus te abençoe. Deus te abençoe com os projetos sendo solucionados. Ela manda brilha e sai. Manda brilha e sonha. Ela manda brilha e sai. Mataram respondendo pra ela. Todas couram e meio r たma falsificada por ela. Aleluia, macem! Ela manda brilha e sa te Douriva. Aossa e eu aqueleあopo do braço. Amém.